Olá a todos, meu nome é Patrícia Andrade de Sousa Silva, o título do meu trabalho é Avaliação Temperamental de Psittula cactorum mantido em cativeiro e o meu orientador é o professor doutor Ricardo Evangelista Fraga. O Psittula cactorum é um periquito verde, de bico silo esbrequiçado, peito parda amarelado, que são indivíduos de pequeno porte. Esses animais, devido a sua capacidade vocal e por serem indivíduos pequenos, são muito visados pelo tráfico de animais silvestres. Eles também são muito encontrados em região de Caatinga e de Cerrado. O temperamento animal, ele diz respeito aos comportamentos emitidos pelos indivíduos em situações novas ou em novos ambientes. E esse temperamento, ele pode ser classificado de dois modos, os indivíduos tímidos e os indivíduos atrevidos. Os indivíduos tímidos são aqueles indivíduos que eles têm uma baixa atividade, eles geralmente se põem em situações menos perigosas, eles ficam mais retidos e eles acabam sendo menos predados na natureza. Enquanto os indivíduos atrevidos são aqueles indivíduos que eles têm uma atividade maior, eles procuram mais por alimento, procuram mais por um parceiro e eles acabam sendo mais predados na natureza por conta desses comportamentos. É importante avaliar o temperamento desses animais em pativeiro, porque os comportamentos são semelhantes aos comportamentos emitidos na natureza. E esse trabalho, então, objetificou avaliar o temperamento de 19 indivíduos de Obstitula cactorum mantidos no Centro de Triagem de Animais Silvestres de Vitória da Compista Bahia. E como foi realizado esse trabalho? Os indivíduos, eles passaram por um teste de campo aberto em que eles eram levados a uma sala vazia em uma gaiola coberta por um lençol. A partir daí, era retirado o lençol e o animal ficava sozinho na sala com uma gravadora o filmando por 10 minutos. Passado esse tempo, o animal era levado de volta ao recinto e, a partir da gravação, era possível analisar quanto tempo o animal levou para dar o primeiro passo, quanto tempo o animal levou em congelamento e se ele vocalizou ou não. Foi possível observar, através dessas gravações, que os indivíduos tímidos, eles levavam mais tempo para dar o primeiro passo, eles levavam mais tempo em congelamento e eles também vocalizavam menos. Enquanto os indivíduos atrevidos, eles levavam menos tempo para dar o primeiro passo, eles levavam menos tempo em congelamento e eles também vocalizavam mais. Foi possível observar também que o grupo era composto por 52% de indivíduos tímidos e 48% de indivíduos atrevidos. E foi possível concluir que é importante esse trabalho, por conta que, quando o animal for levado a uma soltura, é importante que o grupo seja bem coeso, com indivíduos tanto tímidos quanto indivíduos atrevidos, para que o grupo seja bem equilibrado e tenha mais chances de sobrevivência na natureza. Obrigada!